Estão me ouvindo? Bom, boa tarde. Meu nome é Lívia, sou atriz e professora de teatro. E tenho uma personagem que se chama Consuelo de Caboa, que eu criei. Não sei se algum de vocês conhecem, mas aqui a gente vai conhecer um pouquinho dela e entender como funciona esse engajamento do meu público. Então... Ah, tenho que pegar um negocinho. Primeiro, eu queria muito agradecer a presença de todos aqui. Muito obrigada. E a toda a equipe que me ajudou a subir nesse palco e a fazer essa palestra. Então, vamos lá. Foi eu ou foi você? Agora está funcionando? Tá. Esse vídeo, Como Perder a Barriga em Uma Semana, é um dos mais recentes que eu fiz. E eu vou primeiro apresentar para vocês. E vamos ver aí o que vocês acham. Daí a gente vai conversar. Tá bom? É esse mesmo. Pode ir desde o começo para vir o som. Vou voltar um pouquinho. Como perder a barriga em uma semana. Olha! A primeira coisa mais recomendável sempre, né? São esses remédios que você compra pela internet, né? São super seguros. Você pode aí pegar uma Firoce. Também tem esse rapidinho que é a Tia Reia. Muito bom. E também o Encoma, né? Que aí você fica aí uma semana em coma. E se emagrece, fara o quilo dormindo. E dinheiro para comprar essas coisas. Você pode também ir para a forma mais orgânica. Mais natural. Tá super na moda, né? Fazer o suco verde pela manhã. Tomar bastante. Sempre com uma água de coco do Himalaia. Duas folhas de couve construtivista, plantada e colhida em Escola Faldrofe. Massa 100% orgânica, lá industrializada, que é da turma do Penatinho. E um pepino de gosto, que não falta em qualquer mercado. Consulio, mas eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Minha filha é muito corrida. Gente, a minha também. Então eu vou ensinar vocês a fazer um suco verde muito prático. Pega a água, tinta guache fértil, de preferência, né? E choga na água. A tinta guache, ela é direto do produtor, entendeu? O pessoal te ousaço. Ah, gente, ficou muito lindo. Palma a tomar. Chega de CrossFit. O melhor lugar para se perder a barriga é no 25 de março. Faz o quê? Te cosplay, te acho o Gabriel, né? Mas não é porque tinta que você passa na sua cara. Tem que passar aí uma tapioca, cunhame ralado de Bogotá. E aí, você fica lá, te acho, na posição do quê? Do banheiro público que eu vou mostrar agora. E fica. Na posição do anjo. Banheiro público, ah. Segura as paredes de maquinária. Posição da aranha. E fica. Dois, três, quatro, cinco, cinco, sete, oito, nove, nove. No carrapato. Ou seis. Segura as paredes do banheiro. Não encoste em nada. Quem tá sujo é machinado, tá? Na 25 de março, você não pode perder a oportunidade de ser assaltado. Deixa sempre a sua bolsinha bem aberta para ver se alguém leva ela. E se você tiver sorte, essa pessoa vai subir a ladeira Porto Geraldo. Que aí você trabalha muito mais os glúteos, os tripses, os oxítenas, as proporoxítenas. Que são o quê? Músculos que são pouco trabalhados no dia a dia. Bem o costume de misturar na sua água. Sempre um tônico, né? O meu é a xin tônica. Que é bom. É bastante. Me mantém bem. Me consula. Mas eu faço tudo isso e a minha barriga não vai embora. Se a sua barriga não vai embora, é porque ela tem algo a dizer para você. Por que você quer perder ela? Ela conta um pouco da sua história também, né? Às vezes, o que você precisa perder é outra coisa. Pensa bem. Boa sorte. Chocai! Esse acabou, Tia Reia. Como educar... Aí é o próximo. Não, não, não. É o vídeo, não. Não é o vídeo, não. Não, não, não. É a palestra mesmo. Isso, dois. É esse, né? Depois do vídeo? Tá. É o anterior. Eu não estou conseguindo mexer aqui. Deixa eu tentar. Foi. Acho que foi. Bom, vamos indo, tá? A consultora, ela nasceu em um momento de discurso de ódio no Facebook há mais ou menos um ano e meio atrás. Não sei se vocês lembram. Então, muita gente colocava coisas, sua opinião política, principalmente, e eu percebia que ninguém se ouvia, né? Só ficava, ah, eu quero falar como eu sei das coisas e usava discurso de ódio. E eu, como comunicadora, isso, eu fico um pouco aflita, porque isso não comunica, isso não chega em nenhum lugar. O ódio, ele não é compartilhado. E quando ele é, ele é o ó. Então, assim, eu comecei a pensar como que o meu grito poderia ecoar, né? E aí, eu criei a Consuelo. A Consuelo, ela é inspirada no meu pai. Ele é argentino, metade da minha família é argentina. Então, eu cresci imitando ele. Então, é uma grande zona de conforto pra mim, porque eu adoro qualquer sotaque, adoro qualquer pessoa estrangeira que não é daqui. Eu adoro as coisas mais lindas, porque o nosso país, ele é formado de estrangeiros, né? Todo mundo aí tem na família um italiano, um japonês. E eu tive a sorte de ter o meu pai, que fala desse jeito maravilhoso. Pra ele, ele não tem sotaque, tá? Que fique claro. Mas ele tem. E aí, eu fui percebendo que, realmente, a Consuelo, ela era uma voz feminina pra falar de assuntos polêmicos com leveza. Então, no início, eu falava mais de coisas normais, assim, do tipo, o que eu achava impossível fazer. Desde como superar um pé na bunda, temas mais universais. E aí, quando eu vi que eu podia falar de coisas mais polêmicas, até políticas, de forma leve, eu falei, cara, eu tenho uma coisa forte nas mãos. E quando eu vi que esse discurso, ele se propagava pelo humor, aí eu comecei a fazer uso disso fortemente. E eu vi que as pessoas começavam a se identificar com isso. E aí, aproveitando que a gente tá aqui, pensando o que gera engajamento, né? Eu fui testando, aos poucos, e consegui separar alguns itens. Eu vou falar um por um aqui pra vocês. O que gera identificação das pessoas? O formato. Hashtag de caboa já é uma hashtag irônica. Porque a dica é péssima, sempre. E as pessoas, elas sabem que é um antitutorial. Nessa era de tutoriais, não sei vocês, mas eu aprendi a fazer tudo pelo YouTube. Me maquiar, mais ou menos. Mais tocar violão, várias coisas pelo YouTube mesmo. A gente tá numa era muito da fórmula correta pra tudo. Ah, você quer emagrecer? Tem essa fórmula. Você quer aprender a fazer aquele game? Tem essa fórmula. Ter sucesso é assim. E isso não existe, porque cada um de nós, nós somos diferentes uns do outro. Então, você ter uma antifórmula é o que coloca todo mundo no mesmo barco. Porque todo mundo aqui se deu mal em seguir alguma fórmula. Então, a Consuelo, ela é sim um tutorial falido. Ela vai na contramão de todos os tutoriais. E ela é uma dica pro impossível. Ela começou sendo uma dica pro impossível. Então, às vezes, eu via que a gente tava em situações até políticas impossíveis. Eu falei, é aí. Vamos falar aí. Porque é onde a gente... Ah, Consuelo, eu não dou solução nenhuma. A pessoa que conhece a Consuelo, ela sabe que ela não vai ter uma dica pra resolver, sair de onde ela tá. Ela não vai levar pra você a lugar nenhum. Só vai mudar o seu estado. Você vai rir da sua situação. Falar, é verdade. Tamo na merda. O que já é a identificação? Dois. Linguagem proprietária. Eu criei um termo que se chama trash irônico. Na linguagem da Consuelo, é trash irônico. Que eu faço muito recurso da ironia. A ironia é uma coisa que eu tenho desde criança. É até difícil de me comunicar, porque as pessoas não te levam muito a sério. Elas acham que você tá sendo irônico sempre. E eu não estou. Então, a ironia, você consegue denunciar, criticar alguma coisa, valorizando ela, mas quando, na realidade, você quer acabar com ela. Então, em vez de você ir falando, por exemplo, um discurso político, nossa, é um absurdo isso que tá acontecendo, isso tá errado, e você denunciar essa pessoa, denúncia todo mundo faz. Mas como uma denúncia poderia ser mais compartilhada e mais ouvida, de forma irônica? Que é o que aconteceu com a Consuelo. E o trash? Que é essa coisa assim, no começo, eu sou do meio artístico, eu sou de humanas. Acho que devo ser a única pessoa que... Não? Duas. Tá bom. Três, olha lá, três. Ah, olha lá, dez no máximo. Então, tá bom. O trash, ele aconteceu de propósito, naturalmente, porque eu sou muito beginner de internet, essas coisas. Não deveria. Mas, várias formas de colocar, fazer um vídeo, editar. Antes eu não sabia editar, não sabia fazer nada. Então, é um pouco tosco. Eu colo um negócio. No começo, foi realmente porque eu não tinha outros recursos. Agora, é de propósito mesmo. Eu adotei essa linguagem trash mesmo. Alguns exemplos aqui. Eu estava mesmo com o meu braço quebrado, né? Aí, fiz o meu... Eita! Vamos dançar um pouco. Aí, eu fiz um pouco isso nesse... Como ter um crush. Esse vídeo de baixo, que eu me pintei, é o meu primeiro tutorial de maquiagem. Fez muito sucesso. Que é como ser linda na cidade de São Paulo. Se alguém aqui conhece a história de São Paulo, nosso querido prefeito, ele estipulou que ser cinza é lindo. Então, a gente aproveitou e fez esse tutorial, que eu acho que foi o que o primeiro lançou ao Consuelo. Eu não falei nenhum nome, eu não falei nada, eu não usei nenhum discurso de ódio. E chegou no nome lá. E aí, esse aqui também de baixo, é mais uma coisa dessa linguagem de postiche. Eu uso o que eu tenho lá. O que você tem? Eu tenho um postiche? Eu tenho uma maçã? Eu vou usar aquilo. Obrigada. Aí, eu penso muito assim, transformar a tragédia na comédia. Que são também aquelas duas máscaras que simbolizam o teatro, né? Então, a Consuelo nasceu quando eu precisava rir de mim mesma. E eu acho que ela foi muito oportuna também numa época que o brasileiro precisava aprender a rir de si mesmo. Já é muito difícil, né? As coisas que estão acontecendo. Então, eu entendi que nesse discurso as pessoas se sentiam identificadas. E aí, em vez de elas propagarem algum discurso de ódio ou falando que isso está errado, que também é válido, mas quem que curte? Sete pessoas que você conhece e outras pessoas lá, haters, que vão ficar com você discutindo e vocês não vão chegar a lugar nenhum. Então, muitas pessoas começaram a compartilhar essa comédia, que na verdade é uma tragédia. O que eu mais tenho nos meus comentários é, eu não sei se é para rir ou para chorar. Aí faz os dois, pelo menos você riu, né? Então, o processo de criação da Consuelo é muito rápido. Por quê? Eu trabalho com temas universais, mas também com temas do momento. Então, aconteceu uma coisa hoje, agora, eu já vou falar, aqui tem pano para manga, aqui dá para fazer alguma coisa. E aí eu já pego o meu celular, me filmo, me edito e vai. Tem que ser um processo de uma hora no máximo, assim. Porque, senão, não dá tempo, você perde a onda. Aí eu penso assim, tem um tema. Por exemplo, esse tema que vocês viram agora no começo do vídeo, como emagrecer, perder a barriga, né? É uma coisa que é bizarro, como muita gente procura isso, remédio, sabe, para fazer isso. Eu sou professora de teatro também, eu tenho isso com as minhas alunas, elas têm 14 anos, assim. Elas sempre falam, ai, que não estão satisfeitas com o próprio corpo. Muitas mulheres da minha idade, mais velhas, é uma... E como a mídia vende a mulher, como ela tem que ser, né, também, até o homem. Então, eu falei assim, bom, o que se fala sobre isso? Muita coisa. O que já se falou? Como se criticou isso? O que é o mais louco disso tudo? E é lá que mora a Consuelo. A Consuelo, ela mora no impossível. Então, eu pego esse assunto, estudo ele e passo por um filtro da Consuelo. Eu tenho o meu filtro. E aí, pelo que eu vou vendo dos outros canais, todo mundo tem o seu próprio filtro, assim. Você pega o mesmo assunto, você pode falar ele de várias maneiras, desde que seja da sua forma. A forma da Consuelo é este trecho irônico que acaba acontecendo naturalmente e eu vejo que ecoa muito mais. E isso realmente me dá força para continuar fazendo isso. Eu penso assim, o que a Consuelo faria? Tem um episódio que aconteceu recentemente, em setembro, do assédio no transporte público em São Paulo. E aquilo mexeu muito comigo, e acho que acredito com todas as mulheres, com os homens também, é revoltante. Mas o que mais mexeu comigo foi a notícia seguinte de que medidas seriam feitas para os homens que fizeram isso, esses assediadores. E, na verdade, seria um cursinho para os homens, para eles entenderem, repensarem as suas atitudes. Então, assim, não sei vocês, mas isso me revoltou muito. A minha primeira vontade era de fazer um caps lock no Facebook, uma textão, assim. Mas quem ia ver? Ia ecoar até onde? Eu só ia falar o que eu sinto, gritar lá no caps lock e ponto, né? Aí eu penso, o que a Consuelo faria? Eu passo pelo meu filtro. E aí eu cheguei nesse vídeo aqui. Gravei de manhã isso aí, antes de ir para o trabalho. Pode ir. Como educar um assediador. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, estamos com sorte, já. Estamos com sorte, já. A partir de outubro, o Tribunal de Justiça vai oferecer um cursinho de reciclagem para todos os assediadores de transporte público que forem pegos, assim, no flagra. Mas, assim, a escolha dele, ele faz ou não. Acho uma ótima ideia, porque, assim, é tipo um cursinho para quem não teve oportunidade de participar das aulas de respeito de direitos e quais se vergonha na cara. E dessa vez, vamos combinar que eles se aderitaram, né, gente? Porque é uma ótima alternativa para crimes, assim, vamos dizer, de menor potencial ofensivo, né? Nem ofensivo é, né? Uma encoxada, uma poupada, né? Aí uma masturbação, assim, de repente, sabe? Não é ofensivo, gente. Na verdade, eu como mulher, eu me sinto, assim, muito valorizada quando eu estou no transporte público, assim, cheio de gente, é acolhedor, é tudo que eu quero depois de um dia inteiro de trabalho ou de uma manhã mal dormida, assim. A gente ganha o nosso dia quando a gente recebe esses crimes de menor potencial ofensivo. Esse cursinho é uma reflexão, é uma oportunidade do homem que praticou esse assédio de repensar, repensar sua vida. Olha que sacada, galera! Seteador, gente, ele tem que entender que se o transporte é público, o corpo da mulher não é público. Eu sei que é muito difícil, a minha cabeça também, as pessoas confundem muito, sabe? Mas vamos lá, vamos lá para a nossa primeira aula? Gente, o transporte, ele é público. O corpo da mulher, não. Nessa figura aqui, o que será que é público? Pensando, pensando. Quatro, três, dois, um. E aí, amiguinhos, acertaram? Então, o que será que é público nessa figura? O corpo da mulher, o pato, a prifada, que também pode ser um golfinho entrar no mar, o transporte. Pense você aí na sua casa. E aí, você é seteador? Repense suas ações. Tomara que você faça esse curso muito bem. Ou então pode fazer um curso de reciclagem, de papel machê, de dobradura. Faça um tsuru ou passarinho da sorte. Com certeza, a sua consciência vai ficar mais limpa. Sinceramente, o nosso tsuru está certo de liberar o nosso seteador, nosso estuprador. Por quê? Porque ele está liberado para o mundo. Para receber aquilo que ele jogou no universo, te volta para ele, entende? Então, eu lanço aqui uma hashtag, a seteador, recebem dobro, recebem triplo o que você jogou para o universo. E aí, gente, qual é o constrangimento de você acordar no transporte público com uma enxaculação no seu pescoço de um completo desconhecido? Qual é o constrangimento de, no metrô, o homem, também desconhecido, apapou o seu seio? Ah, gente, não tem constrangimento nenhum nisso. Imagina se isso acontecesse aí com a sua filha, com a sua irmã, com a sua mulher, com as suas amigas, os colegas de trabalho. É uma glória, gente. Toda mulher nasce querendo só isso na vida dela. Boa sorte. E vamos reconhecer que a justiça está do nosso lado, mulheres. Que tempos de glória. Como comemorar com a conta? Não, não, esse não, esse não, esse não. Olha, olha. Ok. Essa foi a minha resposta também desse vídeo que passou, que ele é bem irônico, né? Dá para ver bastante. Foi muito difícil sorrir para falar de um assunto desse. E eu não sabia que repercussão poderia ter. Mas, como eu tenho muita propriedade para falar disso, eu falei, se isso vem bem de dentro de mim, vai rolar, vai acontecer. Eu, como mulher, não posso pegar também um assunto que eu não sei falar sobre. Uma coisa é eu estudar, eu posso até estudar algum assunto e falar mais polêmico. Mas os assuntos que mais polemizam, os vídeos que mais polemizam, são os que mais me pegam, que são a questão da mulher. E o último também, foi também político, o mais, que mais fez sucesso, foi na fala do Temer, nosso excelentíssimo presidente, né? E, né? Que ele falou no Dia da Mulher, olha lá, que se comemora o Dia da Mulher, que a função da mulher era muito importante no mercado de trabalho, para ela saber, na economia, para ela saber os preços, né? A variação dos preços no supermercado. E isso, assim, me pega de um jeito muito grande, porque eu falo, cara, o mundo está perdido. A minha vontade é de gritar, mas eu acho que a Consuelo, ela é o meu melhor grito, assim, dessa maneira, sabe? E é muito legal quando eu vejo que muitas mulheres se sentem identificadas pela Consuelo, porque a Consuelo me representa também, isso é muito legal. Humor. Para mim, o humor, ele é como um jogo de vôlei. No vôlei, você tem o primeiro saque, o segundo, e o três você corta. Eu penso que é bem isso. A piada que eu pego da Consuelo é um três corta aí que alguém já fez. Por exemplo, esse do assediador, quem cortou não foi nem a Consuelo, foi o Tribunal de Justiça que deu essa medida horrorosa. Eu falei, piada pronta. Temer, que falou isso da mulher. Piada pronta, a piada está pronta. A gente só tem que fazer, né? Então, eu trabalho bastante com humor, assim, desde criança, mas eu sempre estou assim desde criança, assim. Eu lembro que eu ficava na sala, sentava no meio, aí eu esperava alguém falar uma coisa, a professora fala outra para eu cortar. Aí todo mundo, vai! E isso acontece naturalmente mesmo. Se vocês forem reparar quando vocês vão contar uma piada, é o humor do três corta. Então, eu sempre estou atenta para ver, aí tem piada. Ah, não, aqui não tem piada. Tem coisa que não tem. Aí fica piada de mau gosto. Não tem, não tem. Se você está cavucando, é porque não tem. Se dói ainda, não tem. Então, assim, falar de assédio é muito difícil. Mas, se não tivesse acontecido tudo isso, qual foi o primeiro saque? Aconteceu o assédio no transporte público. Qual foi o segundo saque? A medida tomada. Para eles poderem fazer um curso de reciclagem. Eu tive que cortar. Não tem jeito. Entende? Então, a maioria dos meus vídeos, eles rolam assim. Quando eu tenho onde cortar. Senão, não adianta nem fazer. Já fiz alguns que eu achei que tinha também. E aí, não adianta. Não, você não pode nem colocar dinheiro para promover. Que não vai. Se as pessoas não se identificam, o seu vídeo, ele não vai. A esse mesmo? Tá bom. Três jeitos únicos. A Consuelo, ela é autêntica e imemorável. Por quê? Ela tem um blazerzinho, tem uma hashtag de caboa. Ela fala sempre boa sorte. Fala chente, fala olha, fala valeu. É um jeito dela. Que foi vindo naturalmente. Eu falei, todo vídeo vai ter isso. Não pensei assim, eu vou criar e vou fazer. Porque, na verdade, ela veio. Eu soltei um vídeo. Brincando. Colocando o único terno que eu tenho na minha vida. E aí, meus amigos e minhas amigas identificaram. E nós criamos elas juntas. Eu falei, ah, quem ela é? O que ela faz? Inventem vocês um nome. Eles inventaram Consuelo. Então, foi sendo criada assim mesmo. E isso ficou. Primeiro, o blazer, porque é o único que realmente não tem outro. A hashtag de caboa, porque a maior ironia que eu tenho é... Não existe dica boa. É uma dica horrorosa. E o boa sorte. O boa sorte, ele é muito irônico. Porque a gente vai precisar de muita sorte mesmo. Para viver com o que está acontecendo. Só a sorte. E o gente, o olho, eu falei, é o jeito que o Consuelo vai sempre falar, que meu pai fala. E que eu acho maravilhoso. Humanização. Quis colocar aqui o jeito que a Consuelo interage com os fãs. Porque eu acho muito legal. As marcas estão começando a fazer isso. O marketing, ele está se humanizando. Então, o marketing, eles já respondem pela pessoa que escreve alguma coisa nos comentários. Então, eu sempre procuro responder. E as pessoas curtem quando eu respondo. E respondo do jeito que eu falo. Porque eu me divirto muito. Eu acho legal. Eu não faço pensando. E aqui eu quis colocar um pouquinho para me achar. Que a Paola Carrossela, ela compartilhou meus vídeos umas duas vezes. A Paola fala que nem a Consuelo. E ela se identificou. Ela se sentiu representada como uma estrangeira que vive no Brasil. Isso eu achei muito legal. Sinal de que está dando certo, né? Ela pegou isso do assediador. E um outro lá que eu falei que ela era minha irmã. Ela falou, somos mesmo. Não desmentiu. Então, está bom. Eu vejo muitas marcas escrevendo como se fossem pessoas mesmo. Você não sabe quem escreveu. É uma equipe inteira. São dez pessoas que, sei lá, do Rede de Perfume, Boticário. Eles fazem lá. E aí eles respondem. Se vocês forem ver, eles respondem como se eles fossem Oi, querida. Tudo bom? Como vai? Não sei o que lá. Então, o que eles estão tentando? Humanizar. O marketing, ele está humanizando. Porque as pessoas não querem mais essa marca. Elas querem conversar com alguém real. Elas sabem que a Consuelo não é real. Algumas pessoas sabem. E, mesmo sabendo disso, eles continuam. Por quê? Porque se eu estou respondendo... Terceiro, conteúdo. Eu estou fazendo aqui, mas acho que é ele que está mencionando. Tragédias da vida comum. Então, como eu disse, eu pego assuntos do momento, que são as leis que estão acontecendo agora, os direitos humanos, igualdade de gênero, a preservação da Amazônia, a reforma da Previdência. E assuntos universais. Que é perder a barriga, como deixar de ter ciúmes, como negar chocolate. Coisas impossíveis, né? Como lavar a louça no frio, arranjar um namorado. Às vezes é impossível. Como ser feliz solteiro. Alguém tem a fórmula aí? Como sair de casa sem gastar também. Não? Impossível. São coisas impossíveis. Mas que acreditem. Você bota lá no YouTube e tem sempre uma dica. Tem sempre uma dica. Não é? Então, assim, eu vejo a Consuelo como se ela fosse um surfista em alto mar. Que você vai... Ela vai esperando a onda vir. Às vezes eu invento uma onda e vou nela. E aí, às vezes, a onda vem e aí eu consigo nadar, nadar, para pegar e ir na crista da onda. Às vezes a onda já passou e aí não tem o que fazer. Se eu espero muito o assunto, acontece um assunto. Eu falo, ah, semana que vem eu posto. Esquece. Então, a produção é muito rápida mesmo. Para o que eu estou me propondo a fazer. Tem que ser super rápido e muito simples. Lugar da fala. Eu consumo muitas coisas no YouTube, como eu já disse. E aí eu começo a pensar o que eu posso falar tirar um sarro disso. Porque, hoje em dia, tem muito esse mundo das blogueiras, esse mundo dos tutoriais. Eu vejo muitos canais de desromantização da maternidade. Eu acho isso muito legal. Porque você faz com que a pessoa seja real. Mas, como eu faço para chegar nesses canais, atingir essas pessoas? Eu consumo muito o que essas pessoas fazem. Desde Gabriela... Desde Gabriela Pugliese, até muito a Hell Mother, que eu adoro. Até coisas mais de canais de militância. Até coisas mais de maquiagem. Porque eu tenho que aprender a fazer. Eu consumo muito isso. Porque como que eu posso fazer um vídeo, trash, irônico, usando o humor, que a pessoa não se sinta mal? Então, eu fiz um vídeo de blogueira, como ser blogueira, depois de estudar muito isso, e muita blogueira começou a se inscrever no meu canal. E aí, cada vídeo que eu faço de um tema, eu falo sobre as mães, sobre não sei o quê, vem muita mãe, muita blogueira, muita... Esse da barriga, eu comprei da barriga, veio muito nutricionista, que pega o meu vídeo e coloca o que não fazer. Então, é muito legal que a cada vídeo, eu vou acumulando vários tipos de pessoas. Isso é muito bacana. O público da Consuelo, naturalmente, foi se dando por 80% mulheres, de todos os tipos, mas mais da faixa etária dos 20 anos para cima, e de todas as profissões, mães, solteiras, o público muito grande é LGBTI, muito grande, e alguns homens, 20% homens também. Mas eu recebo muita mensagem de mulher, falando que legal que você é mulher, e está falando sobre isso. E, realmente, eu não fiz pensando nisso, mas a gente tem pouco mesmo. Poucas mulheres que se colocam aí. Veja bem aqui nesse palco, como poucas mulheres tem, mas tem bastante. Tem uma maravilhosa lá, tem outra aqui. Então, assim, é muito legal essa repercussão que tem, porque a cada vídeo, eu conheço um tipo de público. E eles vêm falar comigo, e falam, posso usar seu vídeo? Eu falo, nossa, gente, pelo amor de Deus. Usem faculdade, gente. Ah, não. Professores universitários, também é maravilhoso. Engajamento, o último, que gera identificação. O convite a rir de si mesmo. Eu peguei todas essas coisas que os youtubers, blogueiros, fazem, porque a Consuelo começou sendo uma mentira. Ela acreditando que ela era famosa, que acabou virando verdade, mais ou menos, ainda não tenho recebidos. Mas, aí eu comecei a usar esses recursos que os youtubers usam também. Como se a Consuelo fosse muito importante. Que é a live, que faz com que o público se sinta mais perto daquele youtuber. Ou, do caso de que alguém for de marketing, daquela marca. Sorteio, que eu sorteio na saladeira. As coisas, tinha uma coisa que eu sorteei, foi uma coisa horrorosa também. Foi um... Eu fui operar meu braço e eu roubei o kit do São Camilo. E, aí, eu sorteei isso. E as pessoas amaram. Eventos. Aí, eu fui no... Eu fui no YouPix, eu era uma das cinco finalistas lá. Eu fui no YouPix Creators. E, aí, eu aproveito para fazer uns stories, como se fosse famosa mesmo. E, essa foto é com o Luba. Não sei se vocês conhecem. Maravilhoso. Hashtag proprietárias. A hashtag é muito legal porque também é uma tiração de sarro. Sempre tem hashtag. Hashtag diz, hashtag daquilo. Eu falei, ah, meu amor, vou criar uma hashtag. Tem um vídeo sobre como depilar a virilha. Que eu falei assim, qual seria a sua hashtag da sua virilha? E é maravilhoso. Eu convido vocês a entrarem lá e verem nos comentários. Que as hashtags são maravilhosas. desde a hashtag vem em mim, hashtag fora temer, todas essas coisas, né? Respostas com humor, que vocês acabaram de ver. E concursos. Eu falei para o pessoal mandar um vídeo para mim sobre o que eles gostavam que a Conselo falasse e tal. E que eu ia colocar, comemorando os seis mil inscritos do YouTube. No Facebook, eu estou com bastante. Estou com 74 inscritos. Mas no YouTube, não. E aí, é uma coisa que o Felipe Neto faz muito, né? Ele falou, vou pintar meu cabelo, vou não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim, esse é o cara meu, vamos embora. Aí, eu fiz seis mil, não é nada, né, gente? Aí, eu falei, manda um vídeo. E aí, as pessoas mandaram, gente. Isso é um engajamento maravilhoso. Eu falei, ah, não. Aí, eu fiz um videozinho disso, que eu acho que é o próximo. Olha lá, não basta ser um creator, tem que ter uma divulgação maravilhosa que já falamos. Acho que pode vir no vídeo, isso. É o vídeo que mandaram para mim. Pode soltar. Como comemorar com a Consuelo? Olha. 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 Você pega o vídeo, dica, olha. Consuelo. Consuelo, dica boa. Eu sou Consuelo. Consuelo, meu nome é Smile. Consuelo. Essa é uma dica muito boa, né? E me gusta mucho tu página. Me encanta usted. Você é muito bonita. Você não precisa de boa sorte. Eu, eu te amo muito. Sou super só fã. Minha palavra preferida é filho. Oi, gente. Boa sorte. Consuelo, boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte para mim. Te amo, Consuelo. Ah. Muito gay. Bom, gente. Esse é o meu feat. Eu queria muito agradecer vocês. Na verdade, eu vim aqui para falar quantos seguidores inscritos eu tenho no YouTube, no Facebook. mas, gente, isso não vou ter tão importante se eu não tenho vocês, tá? Eu gostaria de te agradecer a tua Carla, que me trouxe aqui, tá, gente? Palmas para ela, por favor. E toda a equipe dela, o Rodrigo, o menino lá bonito no seu nome, já mandou uma piscatinha para mim. E também, Natália, também, ah. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para Consuelo ou algum tutorial que eu posso dar para vocês, alguma coisa que vocês acham impossível te fazer. Pode ser, qualquer coisa mesmo, tá? Alguém? Eu levo o microfone. Tá? Como que? Peraí, fala. Gostar de academia. Como gostar de academia? Olha, eu tenho a solução. Você pega o seu maior crash. Quem é o seu crash? Um ator famoso. O feio. Ocauá, tá? Ocauá. E aí, você pede para mudar o nome dele. Em feixe, ele chama ocauá, ele chama a catimia. Entendeu? E aí, você faz sempre onde ele estiver, você segue ocauá, quer dizer, catimia. E aí, você faz gostar. Tá bom, querida? Boa sorte para você. Mas alguém, gente, pode falar qual é o seu nome? Letícia. Eu queria saber, Consuelo, como deixar de ser trouxa? Olha, ô, Letícia, se o seu ascendente é em peixes, não dá. Marte, se você tem peixes em qualquer lugar, você vai ser trouxa para sempre. O meu ascendente é trouxa, tá, gente? A minha lua trouxa, trouxa. Entende? E aí, então, assim, você tem que fazer o seu mapa astral. Né? Tem que ter alguma coisa de virgem, né? Alguma coisa assim, tícara, capricônio. Capricônio é o menos trouxa. Quem é capricônio? Nunca foi trouxa. Ninguém faz você de trouxa, né? Mas, assim, Letícia, né? Olha, reza. Pode-se rezar. Ou você pode, também, usar uma correntinha, assim, não sou trouxa. Uma simpatia, pode ser, você pega vários boletos que você deixou de pagar, né? Por quê? Né? Ou várias coisas que você pagou e não tinha que pagar, que é o trouxa, né? Ou várias vezes que você fotou para o ex, trouxa, né? E aí, você pega, tu descreve isso e queima. E boa sorte para você, tá? Se sentiu contemplada? Que bom, que bom. Mais alguém, uma última perguntinha? Qual é o seu nome? Caio, eu queria saber como passar em física, assim, sem ter que desistir das outras matérias. Como passar em física na escola? Olha, que bacana. Eu acho assim, Caio, que você também, o rezar é bom, tá bom? Mas, eu acho que você tem que levar com você todas as forças, né? Das forças da física, leva com você um quadratinho, vai empurrando ele, não é para você sentir a atração, para você sentir as forças se anulando, aí você vai passando ele na escola toda, até chegar no final, passou em física, tá bom? Passou em física. Bom, gente, acho que a gente fica por aqui, ah, tem mais uma pergunta? Ok? Ou então, até amanhã, vamos lá. Como acreditar em signo? Como alguém consegue acreditar em signo? Olha, qual é o seu nome? Guilherme. Guilherme, provavelmente, o seu signo é capricórnio, é escorpião, é ascendente? Ah, então tá bom. Porque, o signo, você não precisa que você acredite nele, é que nem o sol, ele está lá, é que nem a lua, ela está lá, é que nem a borboleta, ela sobrefife. Então, até que está no seu mapa astral, você não acreditar. Vai na estrola, o que você vai achar? Entendeu? Boa sorte. Passa alguém? Não? Vamos fechar? Gente, então é o seguinte, estou muito feliz que vocês me trouxeram aqui, quem quiser, a gente pode conversar, tirar foto, eu posso dar autógrafo, mas assim, sou muito famosa, o pessoal aqui, vou ficar aqui lá no coração da Campos Party, é isso? E aí, eu vou fazer uma entrevista com o pessoal aqui, o pessoal do Programadores, se todo mundo aqui que fica acampado, que come capnodles, se tem namorada, como é que é essa vida? Como é que faz xixi com alguma sonda? Não sei. Então, assim, o brinde da Consuelo é muito bom, para vocês, é um cartãozinho, que aquele moço bonito ali faz entregar para vocês, só entregar, nada de beijinho, tá bom? E aí, quem quiser, pode entrar nas minhas redes sociais, tá bom? Fala com a minha equipe, que sou eu. Ok? Muito obrigada, um beijo, boa sorte. Obrigada.